Já voltamos com notícia da manhã, hora de chamar o professor Eugênio Fortes, que vem com aquelas dicas maravilhosas para você fazer os seus exercícios aí em casa. Olha esse finalzão de semana prolongada, hein? Que dicas maravilhosas. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Hoje eu estou com um ajudante diferente, tá? Mas que vocês já conhecem, já nos ajudou muitas vezes. Martina, tá certo? A professora Lícia hoje está nos filmando. Veja, Fenelon, a proposta hoje é trabalhar com a sinergia, com o equilíbrio da parede abdominal, tá? Mas na verdade, Martina, vai no chão, senta aí para a gente já começar a demonstrar. Mas na verdade você está treinando os flexores do quadril, tá bom? Que são o iliopsoas e o reto femoral. No primeiro momento, para ficar fácil, você começa a treinar com os cotovelos no chão, ó. Martina, leva a perna, ó. Ok? Joelho estendido para gerar uma alavanca grande, tá bom? Se você não consegue manter o joelho estendido, você pode flexionar o joelho e trabalhar. Aí estende o joelho agora. Pronto. Segundo momento de intensidade. Martina, coloca as mãos no chão, ó. Que faz flexão do quadril, ó. Segura, vai. Parede abdominal contraída, reto femoral contraído, joelho estendido. Para ficar mais difícil ainda, não é? Desafio, semana após semana, tá bom? Avança as mãos para frente, Martina. Faz. Ok? Pronto. Mais uma variação. Martina, agora de frente para a tua mão. Quadril abduzido, coloca a mão do lado da perna. Isso. Tente tirar a perna do chão. Eita! Esse é intenso, tá bom? Tem que ter parede abdominal forte, tem que ter flexores do quadril forte, tá bom? Faz um lado, faz o outro. Ó. Esse é o desafio, tá? Obrigado, Martina. Para você que gosta de chutar, para você que gosta de correr, de saltar, tá bom? Excelente exercício, tá bom? Muito obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser. E aí, mestre? Olha, fácil, fácil. Eu vou sair dessa quarentena em forma. Fenelão, fala a verdade. Você faz esses exercícios? O Eugênio faz com tanto carinho. Faço alguns, faço alguns. Faço alguns e esse é fácil. Eu gosto quando ele diz assim, vai ficar mais difícil. Aí eu só fico pensando em você, será que o Fenelão vai conseguir? Esse é fácil de ser executado. Obviamente que tem que ter persistência para ganhar o condicionamento adequado, né? É, a flexibilidade, né? Que é importante, porque são exercícios de força e alongamento. E a flexibilidade, inclusive, é muito bom, Fenelão, esse exercício para quem tem dores, né? Para quem tem fibromialgia, quem tem alguma lesão, fortalecimento muscular e alongamento são super indicados.